Acabei de limpar meu nome, meu score subiu de 367 para 530, beleza, que bom Tomás, mas ainda não está legal, tá certo? Quando você paga as suas dívidas, o que você tem que fazer? Você tem que fazer análise para ver o que restou, se está tudo limpinho e depois você tem que ver o que? Você tem que ver o seu cadastro positivo, amigo, você tem que ver o seu cadastro positivo, como é que está a situação dele, tá? Então se ele estiver muito ruim, você pode bloquear ele, pode desbloquear, ver como é que fica, não tem prejuízo nenhum para você, tá? E você tem que ver a lista de passagem também, tá bom? Olha só, vou explicar a coisa para você, toda vez que você é consultado lá no Serasa, o seu nome entra numa lista, tá? E essa lista, dependendo do tipo de consulta, ela pode ser prejudicial para o seu crédito, tá certo? Por exemplo, se você fica pedindo cartão de crédito o tempo todo, então eles consultam e depois negam, consultam e negam, consultam e negam, isso é interpretado de forma negativa, por quê? Porque eles acham o quê? Falaram, olha aí, o Ricardo está sendo consultado toda hora, ele está desesperado atrás de crédito, tá certo? Então você tem que ver a lista de pesquisa, essa lista de passagem que chama e você tem que dar uma olhada, você pode impugnar algum ponto específico ou você pode excluir a lista inteiramente, tá certo? Você tem que avaliar isso, isso é um direito seu, esse dado é sobre você e você tem o direito sobre ele, tá bom? Então fica ligado nos seus direitos aí.